Oi rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra tá falando pra vocês sobre a empresa Bravo Boost, ele otimiza computadores aí, inclusive ele otimizou meu computador novo, tá maravilha aqui, então quem quiser aí rapaziada, PC ruim, PC bom, pode ser PUBG, Warzone, Fortnite, o que for, se teu PC tá precisando de uma otimização, tá precisando de um desempenho melhor, tu acha que tem como ele pegar um desempenho melhor, precisando fazer um overclock, precisando otimizar ali o Windows, chama o Bravo Boost, o link tá na descrição, dá uma conferida lá com ele que eu acho que vai ajudar muito vocês aí rapaziada. Tamo junto, curtam o vídeo aí e é nóis, deixa o likeão aí também, valeu, valeu. Fala rapaziada, se liga aqui que chegou aqui pra nós, a Fini, obviamente, brincadeira, X-Lite V2 Mini, mousezinho novo, diretamente do homem, Dr. Mouse, junto com o Quaripad também, ó, skatezinho, Quaripad Pro, e é isso, não tá testando mousezinho hoje, se liga, uma coisa linda. Mano, ele é muito bom, cara, ó os botãozinhos dele. Dá nem pra ouvir o scroll, é muito liso esse scroll, muito liso. E aí, vamos manter? Vamos, vamos. O delegue tá... Já guivou, um guivou, ele baitou os amigos, um guivou, só o resto ficou. Cadê? Ficou? Ficou me matar de verdinho. Recarregou a arma na minha porta. Peguei, peguei. Tá, finaliza a gente, cara. O outro time agora, aqui era 3, será que era 4 do outro time? Pode ser, a gente não sabe se caiu o prédio, né? Não. Caiu o prédio, um só. Acabei de falar do... Tem bala? Alguém? Eu tô sem bala, 5 ou 7. Você tá sem colete. Você quer qual? É de 5 também? Não, tô bem. Você tá sem colete? Vamos embora, vamos embora. Pode ir pra cima. Vamos agar esse já. Ó, já tá puxando. Vou, vou, vou. Vou smocar. Outro aqui. Direito, peraí, direito, peraí. Tá, tá. Não acertei nada. Um de vida, mano. Vai lá, vai jogar comigo. Tá seguro. Ah, vou segurar. Você levanta ele. Direito ainda? É 2 ainda, guys. Nossa, eu tô sem cura. É outro time, eu acho. É 2, cara. Não, não. É só mais ele, assim. Vamos embora. Que legal. Ai, senhor. Que isso? Já tá deitado. Botou no gente, né, ou não? Acho que não. Agora foi. Olha, peguei tudo do cara. Até a roupa dele eu peguei. Agora, tu tá com fome é tudo. São 6 anos, 5. 4. 3. Mas são 5 anos de pub, não é? Sim. Eu jogo pub exatamente 5 anos, faz 1 mês. Muito horrível. Foi difícil de interpretar. Um cara lerno. Não vai entender isso. Não, eu falo com pessoas espertas, não com pessoas burras. Noi, cara. Então ele nos conversa no espelho, mano. Imagina o cara se ficar olhando e falando no próprio espelho. Ah, mas daí que tu nunca fez uma coisa assim. Não, não é. Mas eu furei, amigo. Parou cheado aqui a 100%, tá? É o seu espaião, não foi? Mano, ele tava em cima do prédio. Ele foi o cara que... Ah, deve ter sido o xamã que chegou depois atrasado. Mano, ele tava deitado no meio do corredor, fraga. Eu dei dois strafe e abri dando a cabeça dele. Por que eles não caíram juntos, mano? Trollou o time dele. Vou tocar o meio da rua. Eu vou pegar esse outro... Ai, Magno! Achamos, guys. Jeans? Três? Entra a gente? É no 13, eu acho. Tá, tá, tá. Nos containers, coi. Tá ali pro 13, né, Jeans? Eu não enxergo daqui. É um solo? Até então, sim. Eu vou passar de drive-by. Passa esquerda e puxa, passa direita, mano. Não vou passar, não. Não, velho. É um pedidão que tu é. Mano, que ideia do que o cara foi... Ah, tá no canhão, no canhão, fraga. Eu vou passar na tua? Árvore da esquerda do canhão. Ah. E tem time? Tu me beitou, mano, minha pula. Você percebeu que o frag foi... Como assim eu te beitei, velho? Falou árvore na esquerda e daí eu fui de drive-by mirando na árvore. E ele tava ainda no canhão, olha só onde ele tava. Eu tive que dar um flicão na cabeça dele. Aqui tem uma coisa chamada perna. Não, não. Não tinha como ele tá lá, não. Mano, ele tem uma coisa que chama perna, tá ligado? Desligou a... Nossa, tem que preparar. Esse palha me viu, tá? Esse cara de cima. Ele mirou aqui e tirou a câmera. Tava mais esquerda, guys. Eles estão espalhados. Tava no 3. Eu tava bem no 1. Combinete? Combinete? É pra combar. Vamos, vamos, vamos. Aí, ele viu. Ah! Jota a miada. Tá? Cadê? Aqui embaixo já. Ai! Pôs de mim. Pega no carro. Ah, babababa, bababa, bababa, mano. Nossa. Tô bafado no carro. Pega no cara. Já smokei, já smokei. Você acaba na casa. Segunda casa, primeira casa tem ele. Por quê? Por quê? Cadê o loot? Eu preciso de kit. 5 kit. Vamos... Voltei. Mano, o Kony caiu, eu já tava com o banco na mão. Já tinha smocado ele. Não, o Kony caiu, eu comecei a dar só preparo na janela, mas... Mano, a gente vai te vingar, Kony, mas a gente não vai grindar. McLaren, saindo de McLaren. Tem uma casa ainda, tem uma casa ainda. Um que saiu de carro e outro que ficou. Tô malado, capa. Pum. Finou com ele? Não, não. 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 Já finalizando. Voltou embora, já não é claro. Tá vingado, Kony. Cava vindo costa, guys. Cava vindo costa. Bomb site. Desligado, ele tá. Não tá desligado, hein. Acabotou. Botão no aberto. Nossa, dei um em um. Dei um em outro. Duas. Muito obrigado, guys. Pode dividir. Três, quatro. No real já foi uma seis. Tomaram de sim mais. Recarrega que ele vai subir. Tá ganhando, sabe? Parou? Subiu, subiu. Pegar a frente deles, mano. Tomaram. Os quatro tomaram o tiro, tá ligado? Tomaram muito o tiro, mano. Mira hoje tá muito boa. Será um mouse novo? Acredito que sim, né? Tomara que sim. É o mesmo ali no três. Ali no três. Não é em mim. Se encostar aqui é God. Eu tenho duas nades. Assultar aí. Prima atenção aí que eu vou... Mais um direita. No carro, guys. No carro. É o último no carro. Matei na nade aqui. Acabou. Calma. O carro vai explodir. Ele vai sair do carro. Ele tá morto. Ah, ele morreu pro carro. Tem meu carro que tá lá atrás. Eu tô sem coleto. Eu não sei ele. É isso aí. Tá aqui em cima do Magno, velho. Aí, vai pegar a árvore. A árvore. Tô bastante. Gente, minha. Na árvore... Aqui tá uma costa. Tem que descer. Ok. Ah, como não, velho? O que é ele? Fizinho no Magno. Fica no Magno. Vou esmocar vocês e vou segurar o jogo. Tá caído aqui. É, vou... Alguém rabiar aqui, ó. Entendi não. Ele puxou a sola. É, mano. Ele deve ter vindo da amarela. Eu não entendi não como é que a minha nade não matou esse cara, tá? Estourou na frente da árvore. Jogar aqui, guys. O Magno rolado hoje em dia já vem com os gritos. De recolar. Só vem com um skate em reserva. Não sei. Ele furou o carro aí, cara. Tá acontecendo, Kony? A personagem que tu tá me vendo aqui, velho. Queria pegar essa casa de dois grandalha. Eu fico feliz e triste de não estar jogando essa save. Tá pegando um barco? E aí, mano? Ah, não puxa. Buricado. Que isso, guys? Que isso, guys? Não atravessaram do nada. É, é os grinders, velho. Mas olha o save, guys. Precisa atravessar? O mérito dos caras tá duro ali. Que fraga é esse? Precisa atravessar? Eu vou apertar M aqui e vou perguntar de novo. Boa, fraga. Na lisa lá. Ui, vai. Mano, isso é murcho. Mano, isso veio do muro. Tem que te dar um... Ah, não gosta. Comunica, fi. Vamos. Cala a boca, cara. Nossa. Queria ter feito no último andar, só que o cara me acertou num bagulho que era nada a ver, né, mano? Ele deve estar... É, deve estar com uma bang. Ó. Peraí, tu tava com o colete inteiro o tempo todo? Não. Eu peguei o full dele agora. Eu peguei o full dele. Vem, M M M B. Nossa, mano, murão da esquerda, esquerda. Da esquerda, cara, vai em tu. Dá uma só na cabine... Ah, tá paradinho. Plagada, mano. Ih, velho. Tá batendo 50 aqui. Os caras da casa vão ter que sair depois, só. A TX, cara, é bruto. Desmolou Dove pra tirar a saída dele. Sessionade. Ah, sério? Eu tava saindo de algum time. Segundo eu era laranja. Tá. Nossa! Nossa! Doze kill, mano. Boa partida, foi boa partida. Ainda tô expectando porque eu quero pegar minha kill ainda. Seu que tá, não pega a kill. O cara vai ganhar, mano! Não, peguei minha kill porque o cara ganhou, mano! Que cara bom, mano! Doze salvou o game dele. Dois milzinhos de dano. Adora essa play, vai dar um barra marker aí. Dois milzinhos de dano. Mano, esse cara é redondo, hein? Fala, rapaziada! Passando aqui no final do vídeo pra tá falando pra você que eu tô fazendo um mega sorteio lá no meu Instagram de um PC Gamer mais periférico, no valor de 6.500 reais e é de graça pra vocês estarem participando. Tem o primeiro link na descrição dos comentários, participa lá que é de graça. Certo, rapaziada? Vocês não podem perder essa. Um baita de um PC. Vou tá ensinando aqui também pra vocês como participar desse sorteio, né? Porque muita gente não sabe. Sorteio PC Gamer mais periféricos. E aqui vão ter as três regras pra vocês estarem seguindo pra participar desse sorteio. É de graça, beleza? Primeira regra. Curtir a foto. Não curtiu ainda? Clica aqui no coração. Já tá curtindo. Primeira regra tá feita. Cunda regra. Marca amigo, ó. Vem aqui nos comentários. Arroba amigo. Quanto mais comentar, mais chance tem de ganhar. O sorteio é feito através dos comentários, beleza? Terceira regra. Seguir o perfil Bravo Boost e todos os perfis que ele segue. O que que é isso? Clica no perfil do Bravo Boost. Vem aqui. Segue ele. Segue aqui os 63 que ele segue. Vai tá aqui todos os patrocinadores do sorteio, né? Quem tá patrocinando. Vai clicando aqui em seguir, seguir, seguir e vai seguindo todo mundo. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Pra quem curtiu esse vídeo, deixa o like. Inscreve no canal quem não for inscrito. E é nóis. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.